Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal Firefocus e mais um vídeo no canal falando agora de CIAP E eu tive uma informação de um colega youtuber que você já conhece, um advogado moderno Ele mandou uma notícia para mim e aí depois pipocou essa notícia aqui nos grupos também Sobre a retificação do cronograma da setup Então o tema do vídeo vai ser esse, retificação do edital do concurso da CIAP Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é Deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sininho, tamo junto E vamos, antes de começar esse vídeo, vamos entrar aqui galerinha na setup Setup, opa, 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 opa Setup, tá aqui, clica aqui e depois a gente clica aqui, né E aí a gente vai ver se tem alguma publicação do dia 25, né Ó, tá aqui, olha Publicação do dia 25 O que que nós temos aqui, Paulo? Olha o que nós temos aqui, galerinha A retificação, e tá bem coloridão, né E como é que muda aqui embaixo? Não, não, eu não consigo É, agora Engraçado isso Ó, não deixa eu coisar aqui esse nojento Cadê o negócio aqui embaixo? Bom, então bora botar aqui, ó Ah, fala da retificação É... Tentar tornar pública a retificação A quinta retificação do edital Da realização do concurso Onde se lê Terceira etapa, dia 28 Recurso e tal Período Dia 3 e tal Eles mudaram, agora Resultado do dia Da terceira etapa Não é mais dia 28? Eita Ô, louco, meu Vai ser agora Dia 2 O resultado Dia 2 do 3 Se a gente pegar aqui no calendário Dia 2 do 3 Vai ser na quarta-feira Tá certo Então o resultado Do terceiro Que seria esse aqui Vai ser dia 2 do 3 Período de recurso 3 e 4 3 e 4 De recurso Período de entrega do documento É quinta etapa 3 e 4 Ou seja, mudou tudo Ó O que era 2 e 3 Agora passou pra 3 e 4 Ganhamos um dia Tá certo? Então basicamente Essa é a informação extra-oficial Do concurso Da CIAP Tá bom? A retificação É Do Certame E aí se você entrar aqui embaixo Né? Aproveitando o momento Bora ver se eles mudaram aqui Aqui Se a pessoa vier aqui O que é que vai ter? Nós teremos Não Já mudaram Olha Já mudaram tudo Ó Resultado E aqui era 28 Agora É 2 do 3 Aí o período de recurso Se você tiver Alguma coisa contra o resultado do exame médico O período vai ser esse aqui Ó O período de recurso Né? Vai ser de 2 3 e 4 E também vai estar disponível no nosso login É 3 e 4 3 e 4 Pra gente É Mandar né? É Os documentos Fazer o upload Ficou agora pra 3 e 4 Tá bom galerinha? Então é uma informação muito importante Que a gente ora É Pra gente saber sobre Os andamentos do concurso da SEAP E todas as suas etapas E depois do dia 10 do 3 Sai o resultado E a convocação E a convocação pro PAF Né? Convocação pro TAF Que é o momento final desse concurso E depois é só Correr pro abraço Pra quem for tomar posse Quem for pro curso de formação Eu acho que é até bom falar sobre o que levar O curso de formação O que levar Documentos Eu até vou buscar um pouco disso Pra fazer um vídeo aqui Pra vocês Não serem pegos de surpresa Quem tiver na vaga No cadastro de reserva Logo separando uma pastinha Assim Documentos para a convocação Documentos para o curso de formação Faça logo Essa documentação Não deixe para a última hora Tá certo meus queridos? Então tá aí A informação Quentíssima Sobre O concurso Da CIAP E Essa mudança Que teve No cronograma Tá bom? Então é isso Meu nome é Paulo O canal é o PaiFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou dislike Compartilha esse vídeo Toca a seritinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau